Ainda bem que você não mandou nada, ele tá meio desconfiado da gente, mas falei que somos amigos só. Aí o cara, como assim? Nós somos só amigos mesmo, ué. Nem nos falamos tanto. Opa, mano, é o namorado da Júlia, tava só testando, mal aí, tamo junto. Cês tão ligado que se você faz isso com o celular da sua namorada sem ela saber, cês tão ligado que isso pode te trazer problema, né? Cês tão ligado nisso? Vamos acompanhar essa história aí, hein. É normal isso aqui? Só pra vocês entenderem o contexto. É um homem usando o celular da namorada, né? Vamos lá. Amor, o trouxa do meu namorado já foi embora. Ainda bem que você não mandou nada, ele tá meio desconfiado da gente, mas falei que somos amigos só. Aí o cara, como assim? Nós somos só amigos mesmo, ué. Nem nos falamos tanto. Opa, mano, é o namorado da Júlia, tava só testando, mal aí, tamo junto. Tá bom então. Aí volta o cara se passando pela namorada, né? Nossa, amor, foi por pouco. O Pedro tinha pego meu celular, mas agora fiz ele ir embora. Podemos falar. E aí o brother responde, mas falar o quê? Não tô entendendo essa conversa. Aí volta o cara, sou eu de novo, man. Foi mal. É que tô desconfiado mesmo da Júlia. Achei que fosse você, mas acho que tá safe. Desculpa aí. Aí o brother já tá começando a ficar injuriado, né? Beleza, mas já falei que somos apenas amigos. Nunca fomos muito próximos. Ok, men. Vou apagar a conversa aqui porque ela tá saindo do banho. Por favor, não toca nesse assunto, beleza? Ok. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui pro vídeo. E aí volta o cara se passando pela namorada de novo. Oi, amor. Tomei um banho e tô bem cheirosinha pra você. Meu namorado acabou de ir embora. Pode vir aqui se quiser. Aí o brother já tá putaço, né, meu irmão? Cara, qual o seu problema, maluco? Já falei que não tenho nada com a Júlia. Se você insistir mais uma vez, vou contar tudo pra ela. Aí o tonto lá volta. Desculpa, men. Parei. Meu irmão, surreal como alguns caras vão desconfiar de Deus e o mundo, né, brother? Agora, imagine você. O que que esse cara não deve ter visto já da namorada? Será que ele já pegou alguma coisa da namorada? Ou será que é pura e simples desconfiança dele? Mano, o cara é paranoico total, né, meu irmão? O cara é paranoico total ou então ele viu alguma coisa aí... Sei lá, mano. Tá estranho. Agora, vocês estão ligados? Só a nível educativo. Vocês estão ligados que se você faz isso com o celular da sua namorada sem ela saber... Vocês estão ligados que isso pode te trazer problema, né? Vocês estão ligados nisso? Vocês sabem disso ou não? Você pegar o telefone da sua namorada sem o, digamos, o consentimento dela... Sem o ok dela e olhar os paranauê lá, a mensagem e tal... Vocês estão ligados que isso pode dar problema pra vocês aí legalmente falando, né? Então, mano, abre o olho aí, hein? Abre o olho aí pra não se complicar, meu irmão. Agora, eu quero saber o que que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo, discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.